Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 O período de inscrição para todos os processos seletivos segue até este domingo, dia 29 de maio, até as 22 horas. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já começaram e seguem até o dia 10 de junho. As provas serão realizadas nos dias 22 e 23 de outubro. O edital do Enem 2011 você encontra em http www.enem.inep.gov.br Além de outras informações sobre o Exame. Colóquio de Educação Profissional discute diretrizes para a construção do primeiro mestrado do IFRN. Confira na matéria de Edson Lima e Patrícia Carvalho. Na última semana o Campus Avançado da Cidade Alta foi palco de troca de experiências e discussão dos novos desafios no campo da educação. O Colóquio de Produção do Conhecimento em Educação Profissional, realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Educação do IFRN, é mais um passo do Instituto na construção de um mestrado na área. O primeiro em educação profissional a ser oferecido no país. A ideia é, ao invés de elaborar uma proposta a partir apenas dos profissionais que trabalham na instituição, é fazer isso em diálogo com os órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria do Município de Natal, dos demais municípios, as outras instituições do Estado do Rio Grande do Norte e a comunidade acadêmica a nível nacional. O mestrado em Educação Profissional tem a intenção de formar profissionais atuantes nos sistemas de ensino municipal estadual, estadual e federal, mas também de reconfigurar as licenciaturas ministradas pelo IFRN, compreendendo a história de formação ou deformação do homem e as relações contraditórias entre o manual e o intelectual. Primeiro a gente tem que compreender que essa relação trabalho-educação, ela é na verdade uma relação que é inerente ao ser humano, né? Quer dizer, o ser humano, ele produz a sua existência por meio do trabalho, desde que começou a lascar a pedra, até hoje, quando trabalha com alta tecnologia, passando pelos serviços domésticos, pelo trabalho no campo, enfim. Ele faz isso que é para produzir a sua existência, né? E enquanto o ser humano produz, enquanto ele trabalha, ele tanto utiliza conhecimentos já produzidos anteriormente, quanto ele se apropria de novos conhecimentos e produz novos conhecimentos também nessa relação. A previsão de início do mestrado é para o próximo ano, com a submissão da proposta da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES. O coloquio da produção do conhecimento em educação profissional teve também como objetivo a discussão e o diálogo com a comunidade acadêmica dos campos de trabalho e educação e educação de jovens e adultos. A formação da força de trabalho como mercadoria e as diferentes modalidades de formação no trabalhador foram discussões recorrentes no coloquio da produção do conhecimento em educação profissional, bem como a avaliação dos caminhos a serem discutidos pelas possíveis linhas de pesquisa do mestrado. É um mestrado acadêmico em educação profissional. Ele vai propiciar, adensar o grupo de reflexão. Ele vai obrigar, porque pela própria natureza de um mestrado, a ter disciplinas, aos estudantes terem disciplinas, que os ajudem a compreender melhor o que é a sociedade brasileira, por onde passa a política, o que significam as políticas educacionais, o que significa o mercado comparado ao mundo do trabalho, como eu dizia na conferência, não é a mesma coisa. O mundo do trabalho é diferente de mercado do trabalho. Não dá para subsumir uma coisa na outra. Quando a gente prepara uma aula, parece que está todo mundo no mesmo nível. Isso não é real. Então, não só não é real o nível de conhecimento que eu chego para acessar esse conhecimento novo igual, como também não é real que a nossa capacidade ou o nosso interesse de apropriação de novos conhecimentos seja igual em todas as áreas. Então, eu diria que um outro desafio para isso é a gente compreender que a sala não é um homogêneo, um todo homogêneo. E nesse heterogêneo, eu preciso perceber o que de fato vai ser daquele conhecimento que eu estou tentando passar para o aluno, o que é e o que não é do interesse dele. Isso nos ajudaria, inclusive, a identificar essa possibilidade da monitoria ser mais ou menos eficiente. Em que medida eu vou querer um retorno desse sujeito para o conhecimento que eu estou ensinando? E nesse sentido, qual a contribuição de um mestrado em educação profissional? O mestrado em educação profissional é fundamental para aprofundar todas essas questões que eu comentei. Porque elas são questões fáceis de dizer, mas muito complexas de se operacionar. E você operacionalizar, porque você vai precisar pensar do ponto de vista da política educacional. Como é que você tem uma instituição que dê conta dessa realidade? Do ponto de vista da organização curricular? Como é que você desenvolve metodologias? Quais são os processos pedagógicos? Qual é o material didático apropriado para essa ou aquela atuação no campo de ensino médio integrado profissional? Você tem que pensar a questão da formação de professores. Então, só esses quatro exemplos já são exemplos de linhas de pesquisa que precisam se consolidar nesse mestrado. A informática está presente no dia a dia de quase todas as pessoas. E foi pensado nessa popularização das novas mídias que o Departamento de Extensão do Campus Zona Norte do IFRN está promovendo um curso de informática totalmente voltado para alunos da terceira idade. E é sobre isso que a repórter Isis Jus Santos conversa com o coordenador de extensão do Campus, Vitor Varela. O Campus Natal Zona Norte abriu inscrições para um curso de informática voltado para alunos da terceira idade. Para conversar sobre esse e alguns outros projetos de extensão, eu falo com o Victor Varela, que é coordenador de extensão desse campus. Vitor, por que um curso voltado para essa faixa etária? O curso de informática para a terceira idade, na verdade, faz parte de um projeto de inclusão digital para essa faixa etária, que atende a políticas do governo federal e do instituto de valorizar a terceira idade, que prestou tantos serviços ao longo de sua vida para a sociedade. E reincluir essa faixa etária no mundo do trabalho e na vida social. E aí a gente tenta não só oferecer conceitos de informática, mas também está oferecendo encontros sobre motivação, sobre postura, com pescólogas, assistentes sociais, enfim. Victor, como está sendo feito o processo de seleção do pessoal que já se inscreveu? O curso é coordenado, o projeto, na verdade, é coordenado pela assistente social Daniel Albuquerque e um dos critérios, o principal critério para a seleção são os aspectos socioeconômicos e a faixa etária dos alunos. A gente atende a partir de 50 para cima, sem limite de idade, mas priorizando a partir dos 60 anos, que é quando realmente se dá a terceira idade. Quais outros projetos de extensão também são oferecidos pelo Campus Zona Norte do IFRN? São inúmeros, na verdade não dá para listar. Nós temos mais de 14 projetos e programas de extensão esse ano. Eu queria chamar a atenção para alguns projetos que estão com cursos abertos, como, por exemplo, a gente está com o curso de bioinformática aberto até o dia 6 de junho, que é um curso voltado para profissionais da área de informática e de biologia, trabalhando com ferramentas de informática para mapeamento genético, coordenado pelo professor Neivon. Então, para finalizar, passa o contato do Campus Zona Norte para quem se interessar por algum desses projetos. Quem não sabe onde fica o Campus Zona Norte ainda, ele fica no Conjunto Santa Catarina, na Rua Brusque, lá no Potengi, na Zona Norte. E quem quiser saber informações sobre projetos de extensão, sobre cursos de extensão, é só ligar para o 4006-9508. Vitor, obrigada pelas suas colaborações. Isis do Santos para o IFRN em pauta. Já imaginou um sistema que avisa quando tem vaga livre num grande estacionamento? A empresa Estacionamento Livre, incubada pelo NIT, aqui mesmo no IFRN, pensou nisso e elaborou um projeto que já está em fase final. Estacionamento Livre é um sistema que monitora informações sobre vagas disponíveis num grande estacionamento. Na prática, ele informa quantas vagas estão disponíveis e aonde elas estão. Esse sensor fica monitorando o estado da vaga. No momento que entra um carro na vaga, a indicação luminosa sai de verde para vermelho, indicando que a vaga está ocupada. Essa informação de todos os sensores, ela é captada pelo sistema e levada a telas que vão ser disponibilizadas nas entradas de cada andar e em cada entrada do shopping. O projeto está incubado no Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, um departamento do IFRN responsável por incubar empresas de pequeno porte dos próprios alunos ou ex-alunos. Toda a pesquisa para desenvolver o sistema de estacionamento livre ainda tem o financiamento da FAPERN. Temos sala aqui, nós temos contato com professores, com estagiários. Todo o espaço que a gente está usando aqui, que a gente não teria se não fosse aqui, as galerias aqui, os corredores, a gente está testando os sensores. Então, é uma ajuda bem importante para a empresa, como a empresa nossa, que é uma empresa pequena, está começando agora. As vantagens de um sistema automatizado para monitorar o número de vagas livres no estacionamento de grande porte, como esse do Campus Natal Central, por exemplo, são imensas. As estatísticas colhidas pela empresa Estacionamento Livre apontam para uma redução de 30% no tráfego de carros em torno do estacionamento e até 25% no tempo de busca por uma vaga livre. Hoje a gente está na fase de conclusão do projeto. Então, a gente está testando aqui dentro do IFRN, nos corredores, os sensores. O projeto, a parte do desenvolvimento já está pronta, a gente está testando agora só a questão de fornecedor, vendo qual o melhor fornecedor, qual fornecedor consegue providenciar as placas, os circuitos lógicos do sensor de uma forma mais rápida e com melhor qualidade, para a gente poder, então, fazer a venda para o cliente. O sistema já foi testado em um grande shopping da cidade e é indicado para todas as empresas que possuam estacionamento ou garagem com grande fluxo de veículos, garantindo assim agilidade para todos os seus usuários. A princípio, a ideia é atingir todos o Brasil, tanto shopping quanto supermercado, aeroporto, locais que tenham estacionamento com grande fluxo de veículos. A gente vai focar na cidade natal, nas cidades próximas como Recife, João Pessoa, Fortaleza e a gente também tem um grande foco que é o mercado do Sudeste, pela grande concentração de shopping e também de gente, então tem muita gente, muitos carros e estacionamentos vivem cheios, então a gente também está querendo atacar esse mercado. Veja a seguir. Campos EAD promove curso de formação para uso em novas tecnologias, de informação e comunicação na educação. Campos Natal Central festeja Jogos Internos 2011. E mais, uma entrevista de estúdio com o reitor do IFRN, Belchior de Oliveira Rocha. Ele falará mais sobre o Pronatec, um programa nacional de acesso ao ensino técnico. Até já! Obrigada! Obrigado.